Música Está aqui o indivíduo Todo lascado Todo ferrado, todo rasgado Cheio de marca de esporão Cheio de pena E disse que ainda não roubou galinha O senhor, o que o senhor está fazendo naquela residência então? Aquele horário da noite Hein, senhor? O senhor pode olhar para a câmera aqui para conversar com a gente? Eu não roubei nada não O que o senhor vai fazer lá? Eu só quero saber o que o senhor vai fazer Eu só fui pegar uma goiaba lá no caso da goiabeira, entendeu? Aí aquele galo maldito estava lá Cercando a galinha lá Ele achou, sei lá, que ia atrapalhar O relacionamento dele e veio para cima de mim A culpa é do galo agora? O bicho veio para cima de mim que nem um louco Dando esporo até no vento, meu Aí ele fizesse o quê? Eu só me defendi, pô Eu quero saber por que o senhor tentou roubar essa residência? Eu não tentei roubar O senhor escolheu essa residência? Eu tento pegar uma goiaba Eu tento pegar uma goiaba O galo veio para cima de mim Foi legítima defesa, senhor Agora sim Agora ou vocês me... Foi legítima defesa, moço? Eu vou iniciar o maldito Porque eu vou pegar ele, senhor Olha o que ele fez comigo aí, ó Eu vou pegar ele, ó